Antes disso, vem pra cá que eu vou direto pra redação conversar com Samara Fagundes, ela que vai trazer informações sobre Pirambu e também sobre previsão do tempo. Samara. Vamos lá, Ricardo. Olha, ontem saiu uma decisão do Tribunal Regional Federal, da 5ª Região, que determina, num prazo de 120 dias, para a Prefeitura do município de Pirambu, diminuir a fotopoluição em uma área de pelo menos 2 quilômetros da praia do município, onde há iluminação. Segundo a decisão, a mostra, a iluminação tem causado a morte de tartarugas marinhas que fazem o sentido oposto ao mar. E aí, ocasionando essa morte, infelizmente, esse impacto ambiental, para prevenir essa situação, decidiu, então, o prazo de 120 dias, algumas adequações, algumas coisas a Prefeitura terá que fazer. Todo detalhado sobre tudo que a Prefeitura tem que fazer está lá no a8se.com. E, segundo a Prefeitura, já começou a implantação de um novo projeto de iluminação para diminuir essa fotopoluição, assim como é chamada a iluminação ali, atrapalhando o caminho do mar das tartarugas marinhas lá no município de Pirambu. E falando em Pirambu, Ricardo, você mesmo trouxe, não é, a situação de professores reclamando aí de atraso nos salários. Há algum tempo, eles fizeram uma paralisação, segundo a Prefeitura, de três dias por conta desse atraso dos salários. A informação, Ricardo, da Prefeitura de Pirambu é que houve uma redução em um repasse que é feito de cerca de 600 mil reais do fundo de participação, o que tem isso acontecido em vários municípios egipanos e tem agravado a situação financeira de alguns municípios. Eles ainda não falaram quando é que vão pagar a esses professores. Eles retornam às aulas normalmente na segunda-feira, mas ainda sem uma data provável do que vai, da data que vai receber esses salários atrasados. O que, de fato, eles estão tomando algumas providências para reduzir custos e, possivelmente, aí uma readequação até dos cargos comissionados da Prefeitura. Essa foi a informação da própria secretária de comunicação, a quem a gente agradece a informação aqui para a TV Atalaia. Obrigado, obrigado pessoal da Prefeitura de Pirambu, que a gente está desde segunda-feira tentando um retorno deles. Samara Fagundes, por falar nisso, é educação pessoal lá do povoado Tigre, em Japaratuba. Diz que está sem aula desde a semana passada, são estudantes pequenos por causa do carro. Segundo eles, uns dizem que está quebrado, sem manutenção, outros dizem por falta de combustível e eles estão sem aula. Depois a gente apura isso, quem sabe a semana que vem a gente traz essa informação para os telespectadores lá de Pirambu. Agora eu quero saber de você, fim de semana, sexto, a previsão do tempo. Olha, Ricardo, a previsão é de um tempo instável ainda neste último final de semana da estação, mais gostosinha aqui para a gente do Nordeste, né? Um friozinho, uma diminuição da temperatura. Mas há sim uma previsão de chuva no sábado, uma chuva leve na madrugada, de manhã à tarde sol na maior parte do estado. No domingo, sim, tem uma previsão de um volume maior de chuva segundo o sistema meteorológico de Sergipe. As mínimas aí de 18, vamos aproveitar essas temperaturas mínimas, mas as máximas já chegam aí a 31 graus, como lá no sertão do estado. E claro, você acompanha todo detalhado a previsão do tempo no Jornal do Estado, com a participação do telespectador que mandou o vídeo para a gente da chuva em alguns pontos e outros, o nascer do sol lá no sertão. Participe e acompanhe no Jornal do Estado toda a previsão detalhada, viu, Ricardo? Obrigado, Samara Fagundi. Está linda a previsão do tempo no Jornal do Estado com o Gilvan Fontes e Samara Fagundi.